É rapaziada, boa boa, também iniciando pra mais um vídeozão, certo? Mais um vídeo pesado pra vocês, GTA San Andreas Vida Real. Rapaziada, dá atenção. É, manas, o bagulho tá chave, rapaziada, tô até emocionado aqui de falar, tá ligado? Parada é o seguinte, vem aqui encostar no parceiro que o moleque acabou montando a moto, tá ligado? A Phaser Zona. E falei pra vocês, rapaziada, a ansiedade era tanta de montar a moto, mano, que eu já montei. É um projeto único, tá ligado? Nunca vi ninguém fazendo, eu tô sendo o primeiro, eu tô vendo que eu tô sendo o primeiro, tá ligado? Pra fazer esse projeto. Mas ainda o projeto ainda tá em construção, não finalizou 100%, mas é isso aí, rapaziada. Então a parada é o seguinte, já vai deixando seu like aí no começo, fortalece nós, deixa o seu comentário que é muito importante e passa nas redes sociais que tá tudo aí, ó, passando na tela e na descrição, firmeza? Rapaziada, eu vim com o Corsa aqui rapidão. Vou deixar o Corsa aqui e vou pegar a moto pra fazer os testes, rapaziada. Vou deixar o Corsa de manobras aqui e dá uma atenção, rapaziada, o bagulho tá ali do outro lado, deixa eu já dar uma corrida aqui, ó. Se liga, rapaziada. Phaser 250 com peças de MT-03. Alguém já viu isso aqui, rapaziada? Uns pode gostar, outros não pode gostar, o importante é que eu gostei, tá ligado? Olha só, ainda tá em construção, como eu falei pra vocês, não tá finalizado, mano. Tá em testes. Dá uma atenção, coloquei uma churrasqueirinha aí, né, acabei comprando ali do moleque, já tá usada também. Tá até raspada já, não foi nós que raspou. Acabei colocando a plaquinha, né, plaquinha antiga ainda, tá ligado? E o escapamento mandei adaptar aqui, rapaziada. Ficou até que legal o escapamento da MT. E olha só, as rodas da MT, balança ali, ó. Mano, tá tudo no esquema, rapaziada. Freadisco, as paradinhas e olha a frente do bagulho, mano. A frente tá da MT das novas, rapaziada. Eu falei o que pra vocês? Comprei umas peças ali no preço e com tudo com procedência, tá ligado? E acabei colocando o Mata Cachorro na moto aí também. Sei lá, mano, pra mim ficou diferente, tá ligado? Ficou legalzinho, eu tô gostando. Que nem eu falei pra vocês, tá em testes. Ainda vou mudar algumas cores, vou mudar algumas coisas, entendeu? Mas é isso. Então já comenta aí abaixo, rapaziada. Vocês gostaram da moto desse jeito? Coloquei a frente todinha da moto, fi. Até o guidão foi junto, ó. O painel da moto tá travado, tá ligado? Não sei como faz pra destravar aquele painel ali. Já veio desse jeito. Nem sei se eu vou mexer nesse painel. Capaz eu deixar desse jeito aí, certo? Mas é isso, rapaziada. Já comenta aí, mano. Se é um projeto diferente? Qual que é a fita? Vocês gostaram? Comenta aí abaixo pra eu não tá sabendo, demorou? Agora a parada é o seguinte, rapaziada. Eu vou lá na outra cidade que eu preciso buscar os retrovisores dessa moto. Eu vi ali no Facebook um anúncio, tá ligado? Eu vou usar essa moto pra trabalhar de vez em quando. E aí pra isso tem que testar a moto, né? Fazer esses testes, essas paradas. Olha lá, começou. Ixi, não vou nem olhar pra lá. Então, rapaziada. Continuando aqui. Eu preciso colocar os retrovisores na moto, certo? Que eu vou dar um trampo com essa moto e vou pra vários lugares, mano. E aí pra não correr risco nenhum de tomar multa, essas paradas, eu vou colocar o retrovisorzinho. Então nós vai lá buscar, nós já aproveita e já testa a moto. Demorou? Então vambora, rapaziada. Chega de conversa. Vamos partir pro que interessa. Vambora, rapaziada. Vambora. Fazer zona tá nas pistas. Aí, bagulho. Ficou chave, hein? Até mudou o barulho do escapamento, mano. Até mudou. Ó. Aí, falar pra vocês que agora a moto ficou responsa. Ficou, hein, mano? Nossa, tá muito chave, mano. Ó. Nossa senhora. A viatura, moleque. Ainda bem que tinha a viela aqui, hein? Ah, meu Deus do céu. Vambora, rapaziada. Não vou nem olhar pra trás. Então, família. Montei o bagulho desse jeito. Ainda tô montando, na verdade, né? Ainda tem muita coisa pra mudar nessa moto. Olha os ao meio. Vou falar pra vocês que a moto tá ficando do meu agrado, mano. De verdade. Essa ideia não passava na minha cabeça até eu chegar lá e ver, tá ligado? Eu tava indo lá pra comprar as peças da Fazer mais nova. A Fazer mais atualizada, tá ligado? Só que aí é o seguinte, mano. Acabei vendo lá. Olha assim. Eu falei, mano, tem um MT do lado. E se eu fizer um misto? Oxi. Papai, eu só abracei as peças da MT e já coloquei na motinha. Se duvidar, rapaziada, nós colocamos até o motor futuramente, hein? Quem sabe? Já pensou? Fazer zona com o motor de MT? Isso é louco, mano. Aí sim vai ser a verdadeira montadinha, filho. Essa moto aqui é 2008, rapaziada. Tá montada aí com as peças da MT 2019 e 2020, tá ligado? Ó. Isso é louco, o bagulho tá muito chave, ó. E por incrível que pareça, a moto ficou mais leve. Vai segurando, rapaziada. Os projetos diferenciados vocês irem aonde? Só vem aqui, mano. Por isso que eu falo. Se inscreve no canal, compartilha pros amigos aí. Certo? Mano, eu tô muito feliz. A gente bateu a marca de 224 mil inscritos. O canal tá tomando uma proporção muito grande. E eu tô muito feliz e muito grato, tá ligado? Porque vocês estão fazendo acontecer, rapaziada. Vocês estão me ajudando a realizar vários sonhos, tá ligado? E de coração mesmo, mano. Eu quero que vocês realizem o de vocês também, mano. Então, mano, muito obrigado a cada um que tá fortalecendo nós aí de noite. Compartilhando, se inscrevendo, deixando o like. Não só assistindo o vídeo, tá ligado? São nota 10, você toma. O bagulho tá muito chave, moleque. Mano, agora tá dando muita vontade de ficar andando só nessa moto. Não era muito fã não, tá ligado? Dessas motinhas aqui, mano. Mas depois é que a gente começa a pegar os projetos pra montar, mano. Mas acaba tornando, virando fã. Que nem quando eu tinha a meiota. A meiota eu não gostava, não. Papo 10 mesmo, rapaziada. Não gostava. Aí peguei a meiota, comecei a andar. Eu falei, ah não, o bagulho é a maior chave. Vamos ali, já tamo quase até chegando na casa do rapaz. Ainda bem que o moleque é daqui da outra cidade, tá ligado? Da onde eu vou comprar o retrovisor. Vou colocar, mano. Porque aí vai evitar muito problema, mano. Se eu cair numa blitz com essa moto, rapaziada, sem retrovisor, esse cara já começa a embaçar, mano. Entendeu? Então vamos evitar, né, família? Vou colocar a moto pra trampar na rua também. Fazer algumas paradinhas com ela. Vambora, filho. Eu acho que o moleque mora aqui pra baixo, mano. Será? Ah não, é ali, ó. É ali na outra travessa. Eu confundo essas travessas aqui, tá ligado? Ó, dá uma atenção. Mano, tá muito leve isso aqui. De verdade mesmo, rapaziada. Tô gostando da motoca desse jeito, papai. Ele falou que era numa entrada pra cá, esses lados aqui, mano. Acho que é logo aqui, rapaziada. Deixa eu dar uma atenção aqui. Esse pai é logo pra cá, mano. Família, eu vou dar uma bisoiada aqui, demorou? E aí eu já volto com vocês. Forte abraço, até daqui a pouco. Vambora, rapaziada. Já coloquei até o retrovisor aqui, ó. O moleque morava aqui mesmo. Já era, papai. Tá com os retrovisores da MT, filho. Eu falei, ó, vou colocar os retrovisores da MT também, né? Agora ficou legalzinho. Ó. Toma, essa churrasqueira também já já vai de EF, hein? Então vamos pegar voltando lá pra quebrada, rapaziada. Fala pra vocês, a moto, querendo ou não, tá aprovada, mano. Mas o parceiro falou que era pra testar. Por causa da frente dela, entendeu? Mano, testa lá porque essa frente, isso, isso e aquilo, pá, não sei o quê. Vai que o painel também destrava, volta ao normal. Então a gente tá testando, né? A moto tem muita adaptação, rapaziada. Essas peças aqui, de jeito nenhum, é pra essa moto, né? Então foi tudo adaptado, tá ligado? E aí, ou seja, tem que testar, mano. Tudo tem que testar. Ó, mano. É, louco, mano. Eu ainda falei pra vocês, frisa bem o jeito que era essa moto e o jeito que eu vou deixar. Vocês lembram, né? Pra quem não viu os vídeos antigos, rapaziada, dá uma olhada aí. Quando eu peguei essa moto, quando eu fui fazer os corrigos das peças dela, tá ligado? E agora como é que ela tá, mano? Nossa, o bagulho tá muito chave de verdade mesmo. Aqui é o puro, rapaziada. É o motovlog puro. Vou andar mandando ali no túnel. E vou parar ali no posto pra abastecer, que eu não sei... Não tá marcando gasolina nem nada. Nem sei se tem muita gasolina, tá ligado? Vou parar ali e já vou abastecer a moto. Já era, filho. Vai mandando marcha pra casa. Aí, ia mandar mandando aqui na curvinha, mas viatura tava vindo bem na hora. Mas aqui dá pra mandar mandando, ó. Apesar que tinha outra ali, mas tá ligado. Até os caras voltarem. Já pegou fazendo vários rolês. Ó, mano, o bagulho empina muito fácil, família. Só melodia, papai. Vai, Calica. Mano, tô muito feliz aí. Tô muito feliz mesmo. Eu montei esse bagulho e não tô nem acreditando. Vambora, rapaziada. Deixa eu parar a moto aqui e mostrar pra vocês como é que ficou com o retrovisor. Faz um 10. Aí, família, é isso mesmo. Vou encerrar o videozão por aqui. Desculpa, família. Se liga só, o bagulho ficou com o retrovisor aí. Até que ficou bonitinho também, certo? Não ficou feia. Mas é isso. Vou encerrar o videozão por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu feedback aí nos comentários. do que você achou da moto, se tá baiano. Tipo assim, baiano é modo de dizer, tá ligado, rapaziada? Tipo, se tá zoado, como é que é? Comenta aí abaixo, demorou? E o que eu devo colocar nela, mano? Pode comentar aí também que vai ser do agrado aí. Vai que cola e a gente coloca umas peças na moto aí, demorou? Mas é isso. Um forte abraço pra geral aí. Tamo juntão. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.